Hora de falar sobre o Flamengo, notícia importante. Rubro Negro tomou posse nessa quinta-feira do terreno no gasômetro. Depois de semanas de discussão com a Caixa, houve um acordo ao longo da quarta-feira e o Flamengo ficou de pagar mais uma quantia. O pacote total da compra do gasômetro ficou na casa dos 170 milhões de reais, muito menos do que os 250 milhões que o Flamengo se propunha a pagar antes de precisar da ajuda da Prefeitura para a desapropriação do terreno. Só para lembrar, o leilão do gasômetro valeu 138 milhões de reais, depois o Flamengo precisou bancar mais 7 milhões e 900 mil por conta de uma perícia judicial e esse acordo firmado com a Caixa ao longo da quarta-feira vai garantir ao banco mais 23 milhões e 900 mil reais além da transferência do certificado de potencial adicional de construção do gasômetro para outros terrenos da cidade do Rio de Janeiro que são administrados pela Caixa. Diante desse cenário, com mais quase 24 milhões e com esses certificados de potencial de construção repassados para a Caixa, o problema está resolvido. A chave do terreno foi entregue por um dos deputados, deputado Pedro Paulo, ao presidente Rodolfo Landim. A cerimônia contou com vários outros dirigentes do Flamengo, como Marcos Brás, como Bruno Spindel, que teve também por lá o Rodrigo Dunsch, que é o candidato da situação à presidência. Enfim, durante esse evento o Flamengo também divulgou o lançamento de um projeto, o Tijolinho Virtual. A ideia é que torcedores do Flamengo possam ajudar contribuindo com dinheiro em troca, eles vão ter seus nomes expostos em tijolos que ficarão uma fachada do futuro estádio rubro-negro. Não há data para início das obras, nem quando esse estádio será lançado, mas ponto importante, o estádio, o terreno do estádio já está em posse do Flamengo. Acesse o Flamengo.